Música Alô amigos da Best Swimming, Best Camp Uau, finalmente com a parceria aqui da dupla da Swim Channel Ao final de mais um dia de troféu de Zé Finga em Guarantiletá Dia especial, ao meu lado, Patrick Winkler, Daniel Takata Companheiros do Swim Channel que vão destacar comigo hoje Como foi o dia? Vamos começar com você, Patrick Olha, o Zé Finga em Guarantiletá foi uma prova Primeiro, antes de mais nada, parabéns por Lucas Salata A gente não vê ele na seleção desde 2009 O trabalho que ele fez com o Albertinho foi muito bacana E ele volta para a seleção Os fundamentos do Salata são muito bons Em relação ao Leonardo de Deus, eu senti que o 1.500 prejudicou muito ele no Zé Finga em Guarantiletá Ele é um cara para nadar para 1.52 pelo menos E o 1.500 prejudicou o Leonardo de Deus Eu acho assim, eu acho que o Léo deu pela manhã Tentou fazer o índice E aí duas vezes no dia tentando fazer o índice Foi o que eu acho que ele senti Agora, eu até achei que o Lucas Salata pela tarde Foi bem mais controlado Eu estive via a prova pela manhã E pela manhã ele forçou muito mais Agora ele foi mais controlado Você não acha assim? Eu também acho Na verdade, eu queria destacar Quando ele fez o Patek na hora que ele teve a prova O segundo 100 metros do Leonardo de Deus Eu acho que faz muita diferença A gente já viu isso no Pão Pacífico, né? O Pão Pacífico aqui na Pissona Cruita é onde ele abre muito O Caçalata passou junto dele Nos terceiros 50 metros ali O Leonardo de Deus fez a diferença ali Muito bem, aí ele não ganhou com uma vantagem muito grande no final Talvez pelos 1.500 que o Patek já assistiu Mas realmente ele mostra que ele está muito bem condicionado Principalmente nas viradas e na segunda metade O submerso dele já tinha sido destaque lá no Pão Pacífico Aqui, meu amigo, na curta, sem dúvida nenhuma E os 200 bomboleta feminino A Daiane Dias tentou e não conseguiu, mas tentou Ela estava em ritmo para fazer o índice Acabou em quinto lugar, né? E a vitória acabou com a Giovanna Diamante Primeira vez campeã brasileira absoluta A Daiane foi que tudo ou nada, né? Passou um 0-0 ali A gente viu que ela estava passando bem forte Mas aí quando a gente viu Ela virou os 150 metros ali A gente viu que se ela metesse um 34 no final, dava Mas ela nadou para 38, aí não tem como Ela fez 34, 38, né? Nos 100 metros E o sem peito masculino, esse sim, talvez Uma das melhores provas da competição É a primeira prova masculina E três índices para os homens A vitória de Filipe França Olha, já era esperado, né? A vitória do Filipe França E nadando para esse 56 baixo Eu cheguei a pensar que ele poderia até arriscar um 55 Mas por enquanto ainda está um pouco além O sem peito do Filipe França Hoje é uma prova que ele está entre os melhores do mundo E fiquei muito feliz também com o resultado do Filipe Lima Voltando, ele não tinha sido medalha no primeiro semestre Ele tinha ficado em quarto no sem peito Lá na piscina do Ibirapuera E agora volta a ser o medalha de prato Número 2 do Brasil Então o resultado do Filipe Lima com 58 baixo Foi bacana também na prova do sem peito Ele fez o índice pela manhã 57,9 Ambos nadaram um pouquinho melhor Mas quem melhorou da manhã para a tarde Foi o João Os três continuam sendo os melhores nadadores do Brasil Dos três, eu acredito que sejam os dois Olímpicos de 2016 Você não pensa assim? É, penso sim Acho que até o Filipe Lima, se não me engano, ele errou um pouco a chegada Com certeza Acho que ele podia baixar um pouquinho ali dos 57 Um pouquinho mais baixo que ele fez de manhã Mas o Filipe França, eu acho que ele tentou passar para 25 aqui os primeiros 50 metros Pela manhã ele foi melhor Ele foi 26, 21 pela manhã Agora 26, 36 me parece Mas mesmo assim, olha Um cara que já bate o recorde de campeonato nos 50 peitos Já faz o índice para o campeonato mundial nos 50 Na passagem, meu amigo, realmente a curta é o campo do Filipe Não há dúvida que os fundamentos fazem muita diferença Nós tivemos o sem peito feminino E aí sim, uma vitória estrangeira, a menor brasileira na terceira classe No segundo lugar, a Ana Carla Carvalho Com o 7-14, é a menor marca pessoal dela Ela ficou um segundo exato do índice para o Mundial de Doha O pessoal da arquibancada, o Tomazini, comemorou bastante o resultado da Ana Carvalho E eu sempre ressalto isso O 4 por 100 medalha em feminino Dá um passo de começar a ficar um time mais competitivo O Costas está bacana, o Borboleta está bacana, o Liv está bacana A Ana Carvalho é uma peça fundamental para a seleção brasileira Então a cada meio segundo que ela melhora Todo mundo comemora muito, dos outros estilos também Uma coisa em nome da Ana Carla Carvalho é o seguinte É de que realmente o peito é o estilo mais fraco da natação brasileira Mas ela fez a melhor marca pessoal dela no campo pacífico e na piscina longa E agora faz a melhor marca pessoal dela na piscina curta aqui no Filipe A prova de 50 metros da do Costas, ninguém fez o índice Mas o Guilherme Guido foi quem chegou mais próximo 3 centésimos do índice Foi uma marca bem... Na piscina que ele bateu o recorde sul americano e foi aqui Foi no Open de 2010 É, em 2012 Uma prova bem forte no livro Mas nós só tivemos ele com 23, os outros jogadores na casa de 24 Ele com certeza vai nadar essa prova no campeonato mundial O Pinheiros faz os 3 primeiros lugares No 50 costas feminino, mais um show da Etienne, Patrick Foi o segundo melhor tempo do mundo 26-41 recorde sul americano A Etienne é a melhor nadadora da competição A mais eficiente Ela é em piscina curta rasa Acho que é o campeonato em piscina de 25 metros É o campeonato da vida da Etienne É esse troféu José Finkel de 2014 A parte submersa da Etienne ter feito muita diferença Fez diferença no Borboleta Fez diferença na virada de Kral E nos 50 costas hoje foi perfeita A prova perfeita é 26-41 Melhor que ela, só com a Tinka, 26 e 10 E pra encerrar, os 800 livre masculino É, a gente tava na expectativa Porque o Brando fez um tempo muito bom de manhã 7h49, né? E a gente tava esperando o que podia acontecer aqui a tarde Acabou que o Miguel Valente Foi o único que subiu no pódio Que nadou a tarde E não fazia uma boa competição até agora É isso mesmo Ele já fez 15, 15, 10 E os gols do tempo também não foram bons Mas realmente nadou muito bem 7h44, né? É o melhor técnico do mundo, é isso? Não, o problema é que essa prova não foi disputada Fica até difícil você dizer Mas tem um detalhe Tem um detalhe com relação a prova dele É o fato de que ele quebrou um recorde De campeonato de 9 anos E há um segundo, um pouco mais de um segundo Do recorde sul-americano, do Armando Negreiros É, eu acho que... Contragem, 2009 Contragem Contragem, né? Mas o Armando Negreiros ainda bem que você citou Foi um tempo muito forte na época do Armando Ele era o melhor andador do Brasil De 400, 800 E eu acho que esse 800 Animou muito o Miguel Valente Pra um 400 livre Pode quintar recorde sul-americano Ainda nos 400 livres Nessa edição do Trapalho José Finkler Vamos escolher o melhor do dia? Melhor do dia pra Patrick Winkler? Ah, sem dúvida foi o Filipe França Um dos melhores nadadores do mundo De sem peito Ele que semana que vem Tem uma disputa duríssima Ele vai nadar o raia rápida E vai enfrentar simplesmente O campeão olímpico Cameron Wanderburg Da África do Sul Melhor do dia pra Daniel Takata Olha só, eu vou escolher a Etienne Tudo bem que a Etienne vai sendo escolhida Quase todo dia, né? Todo dia, né? Mas como é a minha primeira participação Aqui eu vou de Etienne Dois récords sul-americanos De hoje eu vou Ficar com ela Fica super difícil pra eu decidir Mas como a Etienne já vem sendo Destaque todos esses dias E pelo Filipe França Que tem o número 1 do mundo O número 2 do mundo No sem peito em 2014 É Filipe França Eu posso fazer uma menção rosa? Manda lá Pro Lucas Salata Foi muito bom ele ver A prata no 200 borboletas De volta à seleção brasileira Então eu queria fazer uma menção rosa Ao Lucas Salata Foi muito bom ver ele No pódio 200 borboletas Valeu galera Esse foi o Bash Cam Em nome da Beta Hammerhead A gente volta amanhã Obrigado aos dois Patrick, Daniel A gente volta amanhã Até lá Até lá Obrigado.